O projeto de número de 17 é a primeira carreira em 1 minuto. Eu te posso oferecer as 8.75, 9.8 do tempo ideal e cuidado para a gente fechar o ano. O projeto de número de 17 é a primeira carreira em 1 minuto. O projeto de número de 17 é a primeira carreira em 1 minuto. O projeto de número de 17 é a segunda carreira em 1 minuto.